Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Finalmente Neymar voltou a ser elogiado mano, depois de tanto tempo né Quer saber o que falaram dele, quer saber mais? Vamos pro vídeo Cafu, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira rasgou elogios a Neymar né E disse que ele ainda é a maior referência do futebol brasileiro Também falou né, outras coisas do Neymar que vamos ver a partir de agora O Neymar deve chegar a Copa do Mundo no Qatar 100% da sua capacidade e potencial É um jogador na qual depositamos uma fé muito grande É o último craque dos últimos 20 anos aqui no Brasil Nós não tivemos mais né, um jogador com o talento de Neymar Com a capacidade e o potencial de Neymar, de fazer a diferença e de resolver o jogo Só elogios do Cafu né, ex-jogador aí e pentacampeão com a seleção brasileira O Neymar desacreditado, a seleção brasileira desacreditada por muitos né Para essa Copa do Mundo, mas como o próprio Cafu vai dizer aí Que o importante é ganhar a Copa do Mundo A gente espera que Neymar possa chegar com a cabeça tranquila a Copa do Mundo no Qatar Porque nós vamos precisar dele Já sabemos que Neymar é um jogador bastante experiente Espero que ele tenha essa consciência De que o Brasil realmente precisa dele para ganhar essa Copa Cafu disse também né, que não se importa de a seleção brasileira de Tite Chegar desacreditada O importante é ganhar a Copa